Música O pronto-socorro do hospital universitário, a partir do dia 16 de março, não está mais atendendo de forma porta aberta, que seria qualquer pessoa que venha até o pronto-socorro de forma espontânea, sem nenhuma indicação. E diante de algumas dificuldades, então, o atendimento será só referenciado pelo SAMU, que é o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, pela UPA, as Unidades de Pronto-Atendimento, e o PAN, que é o Pronto-Atendimento Municipal. Então, Sueli, eu quero ver contigo o que levou o hospital a tomar essa decisão do atendimento do pronto-socorro. Nós estamos já, de algum tempo, tratando a questão especialmente da conclusão da obra da Central de UTIs, que é uma obra que vem acontecendo há mais de um ano, e necessita interromper as internações de observação. Mas o que levou essa decisão, neste momento, é a superlotação, além do que a gente já vinha habitualmente recebendo. Então, nós temos hoje, no espaço de 24 leitos, nós temos tido, nos últimos 15 dias, uma média de 70 pacientes, e isso inviabiliza tanto para quem procura, quem busca o atendimento, quanto para as equipes. Então, foi uma necessidade emergencial para se controlar, enfim, a questão do hospital poder dar conta daqueles pacientes que entram para atendimento e poder ter sequência do seu tratamento. E como vão ficar as cirurgias e as internações durante esse período? As internações e cirurgias, momentaneamente, só acontecerão as que estão, cirurgias só as que estão agendadas, internações somente as de urgência e emergência, para podermos esvaziar o pronto-socorro, no sentido, assim, do hospital dar conta de atender a urgência e emergência, que tem, em alguns momentos, sido prejudicada, até com alguns atrasos, o que não é bom para os pacientes, o que deixa um alto grau de estresse nas equipes. Então, o nosso momento é de interrupção das internações chamadas eletivas. E qual é a perspectiva da normalização desse atendimento do pronto-socorro? Na verdade, o nosso pronto-socorro, desde sempre, é uma unidade terciária que só deve receber pacientes referenciados. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva permanentemente, de implantar de vez o atendimento referenciado, já que nós temos outros serviços no município, especialmente no município de Santa Maria, que podem dar conta deste primeiro atendimento. Nós temos pronto-atendimentos 24 horas no município, nós temos a UPA, que foi implantada com esse objetivo de dar conta do primeiro atendimento, enfim, as unidades básicas de saúde. E este nosso pronto-socorro, o papel dele é este, é atender o paciente depois de um primeiro atendimento médico e outros serviços, porque a rede está estruturada desse modo. unidades básicas, serviços de pronto-atendimento, e só busca o serviço terciário, quem realmente precisa, no nosso caso, um serviço de urgência e emergência, né? Obrigada, Sueli, então, pelas informações. Essas foram algumas informações, então, sobre o atendimento do pronto-socorro aqui do USME. Laís Batiste, para a TV Campos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto